Veja só essa garota, ela está tentando alimentar algum peixe, mal sabe ela que ela está preste a tomar um baita de um susto. Enquanto ela olha para o lado, um peixe gigante, é atraído pela isca na sua mão. Ela consegue tirar a sua mão de dentro da boca do peixe, sem nenhum problema. Esse peixe é conhecido como Tarpon. O seu nome científico é Megalops atlanticus. Ele é muito encontrado nas áreas costeiras, como no Golfo do México, Atlântico e do Caribe. E para a sorte da garotinha, esse peixe não possui dentes, mas eles são predadores muito ágeis. E se alimentam de peixes pequenos e crustáceos. Que susto, hein? Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau! 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 Tchau!